Mequê, mequê, família daqui fala o Jota Privado. Atenção, eu o Jota Privado. Bom, bajão, Lourenço, recebe não e nomeia maçano contra sua própria vontade. Tudo isso e muito bem, você acompanha aqui agora no canal Inês TV. A TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Bomba! Lourenço parece que tá deriva, mano. Lourenço parece que já ninguém mais gosta dele. É por isso que tem que levar gendongo. Tá deriva esse presidente da república. Também ele é incompetente, vai fazer o quê? Ele é incompetente, vai fazer o quê? Hein? Não tem nada a fazer, ele é incompetente, mano. You ready? Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês, internautas, por favor, inscrevam-se no canal. Partilhem o vídeo, comentem, deixem aquele like maroto, deixem o dislike se eu não curtir. Comentem bastante, que é essencial para nós, família. Ok? E siga-me no Instagram, siga-me no TikTok, que é muito importante. Então, sem mais boboas, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. Bomba! Bomba! João Lourenço recebe, não, e nomeia José Lima Massano, o ex-governador do BNA, contra a sua própria vontade. O presidente tá deriva. Mas o gendongo pra conta. Eu adoro esse tipo de notícia. Essas bombas! Eu adoro! Gendongo! Gendongo pro Lourenço, mano! Ah, pai! Tá brincando aqui? Olha aqui, ó, família. José Lima Massano terá manifestado oposição logo na primeira abordagem sobre o convite para se tornar ministro do Estado para a coordenação econômica em substituição de Manuel Nunes Júnior. Em privado, revela referência pelo cargo de governador do Banco Nacional de Angola. Porém, intacto em rejeitar o pedido de João Lourenço, que obrigou a abandonar a liderança do Banco Central. Fonte Clube Gapa.net, nos termos da Lei nº 24, barra 21, de 18 de outubro, da Lei de Banco Nacional de Angola, o mandato do governador do Banco Nacional de Angola tem a duração de seis anos. O mesmo não pode ser exonerado pelo chefe de Estado, nem este pode perturbar a sua governação bancária. A sua renúncia ao cargo por vontade própria deve ser feita em caso de incapacidade ou num quadro de impedimento legal. Abre aspas. Não havendo doença que conduza à incapacidade, não havendo sentença de condenação ou outra causa impeditiva legal, é entendimento do grupo parlamentar da UNITA de que o governador do Banco Nacional de Angola tinha condições para continuar no cargo, o que torna a exoneração ilegal e abusiva, considerou ao maior partido da oposição de Angola em comunicado distribuído em Luanda. O mandato de Lima Massano teve início em dezembro de 2022 e deveria terminar em dezembro de 2028, tendo a presidência da República anunciado que ele sai a seu pedido. A UNITA o tem desafiado à suposta carta de demissão. Abre aspas. Nesse sentido, no interesse de transparência e no respeito pelos princípios da legalidade, da separação de poderes e de interesses públicos, o grupo parlamentar da UNITA insta o doutor José Lima Massano, ex-governador do Banco Nacional de Angola, a tornar pública a sua declaração de renúncia ao mandato. Após envio da mesma, por cortesia à presidência da Assembleia do MPLA, diz o partido de Adalberto Costa Júnior. Está entendendo, família? Ninguém mais quer estar ao lado do João Lourenço. Por que, família? Por que você fala isso? João Lourenço cometeu um gif, cometeu um crime ao exonerar, como é que fala? José Lima Massano. É por isso que o nosso país está onde está. Eles próprios não cumprem a lei e querem que você, cidadão angolano, você, cidadão pacato, cumpra a lei. Como diz no filme do Amauete Júnior, lei é para desgraçado, lei é para pobres. Realmente estamos a ver aqui. Por isso que você vê, governantes corruptos que roubaram o povo, lesaram o país, estão aí a andar. São todos amiguinhos de João Lourenço. Mas esses amam o poder, não pensam no amanhã. Agora, aqueles que são lúcidos, que olham que João Lourenço tem cometido erro atrás de erro, a crime atrás de crime, não querem estar ao lado dele. Vimos a Ângela Maria Bragança, militante de prova do MPLA, disse não, não posso ser governada, ou não pode ser secretária de uma menininha. Vimos o Pitra Neto, que também disse não, por duas vezes. Vimos o secretário do Pitra Neto, que também foi anomeado, e não apareceu na tomada de posse. Essas pessoas são lúcidas. Ah, Jota Privado, ah, porque eles são ligados a José Eduardo Santos. Não importa. Não importa. Está a entender? Não importa. Sabe como é que sempre tem um cargo em Angola? É um privilégio. Todo mundo queria ter. Mas essas pessoas, como lúcidas que elas são, evitam andar com um lúmpeno de nome João Lourenço. Sim, família. Sim, evitam mesmo. Por quê? Mano, o Lourenço é teimoso, cínico. Nunca vi uma pessoa tão cínica como o João Lourenço. Esse senhor, mano, o cinismo dele é de arrepiar. Dá medo, mano. Dá medo. Tanto é que eu falei aqui já, trouxe a notícia, que ele parou de falar com os familiares por causa disso. Não gosta de ouvir conselho. E depois vai vir a público falar que foi induzido. Parece criança, mano. Parece criança. Que toda hora está lhe induzir a fazer alguma coisa. Parece criança. Mas ele não pensa. Não sabe o que o povo precisa. Depois vai vir. Ah, me induziram, povo. Não fui eu que fiz. Só tem bué de boca mesmo. Bué de boca de ameaçar. Na hora do vamos ver. Esse, essa cara aí. Que, enfim, mano. É isso. O vídeo de hoje foi se inscreva no canal, ative as notificações para todos os vídeos. Comenta porque está a minha notícia. Você não sabia de saber a parte de nós. Então, em notícia, a nossa campanha para aprender a família neta, a família de louco continua. Os nossos contextos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Querem as vossas opiniões, que é muito importante. Até amanhã, até o próximo vídeo. É a minha TV. Até ver que chega até você. Até ver que não vai gelar você, maniga.